Galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria que você se inscrevesse no canal, que desse aquele like maroto e que ativasse o sininho, mano, pra você não perder nada aqui do conteúdo Microsoft. Se já se inscreveu, mano, se já deu like, vambora pro vídeo, né, rapaziada? Fala, galera, Microsoft na área trazendo pra vocês, manos, o racha épico, meu irmão. Você não tá entendendo, é isso mesmo que você viu aí no título, parceiro. É Ken Block versus Dominique Toretto, mano, o Mustang Runicor V2 do nosso parceiro Ken Block contra o Ice Charge do Dominique Toretto do Velocity Osus 8, mano. Então se você tá curtindo esse racha, mano, já para tudo que você tá fazendo e se inscreva no canal, meu querido, e deixa aquele like maroto, beleza? Quem tá correndo comigo aqui é um parceiro, mano, um amigo, um inscrito que se chama Fernando, mano. Manda um salve aí, Fernandão, pra galera, mano. Salve, salve, galera. É nóis, Márcio, tamo junto. É isso aí, mano, mano. Ele tá aí, mano, e falou assim, não, Márcio, eu vou fazer o racha com o seu, falei, demorou. Então nós estamos aqui, mano, com o Mustangueira, e partiu pro racha, né, mano? Eu vou pegar o Mustang primeiro, a gente vai pegar aquela acelerada monstra, pra ver qual que vai ganhar primeiro, qual que vai chegar primeiro, qual que é o melhor dos dois carros, né? Porque os dois carros nesse ano de 2017 fez muito, muito rumor, né, Fernandão? Fez rumor demais. Fez rumores demais, e hoje a gente vai decidir qual dos dois é o melhor, beleza? Vamos fazer a melhor de três aqui. Melhor de três não. Vamos fazer duas corridas, mano. E aí vocês vão falar qual que vai ser, qual se saiu o melhor, né não, Fernandão? Só vamos. Então partiu pro rolê, né, mano? Não se esqueça o like, hein? É, galera, já deixam suas apostas pra ver quem que vai levar essa. Mano, sei não, hein? Eita, quase que eu saí de lado aqui agora. Eita, mano! Eu acho que o Ken Block leva essa aqui, mano. O que você acha, Fernandão? Tá foda de guiar aqui, velho. Tá. Mano, você tá doido? Não tem cabimento arrancada desse carro aqui, não. Olha! Não, peraí, vou parar aqui. A gente sai alinhadinho, mano. Só pra me ver, mas eu acho que vai ter jeito, não. O Mustang é meio forte. Vamos parar ali na linha aqui, ó. Na linha. Eu tô meio freia não, hein? Pô, mano, será que o Dom vai ficar pra trás? Tá na linha? Deixa eu ver. É, tá certinho. Vamos lá, hein? Um, dois, três e... Vai! Eu queimei largada, mas vai embora. Mano, o carro do Ken Block é 1.500 cavalos também, né, mano? Mas esse trem aí é turbina de avião, né, mano? Hã? Ó! Não dá, não. Não dá, não, Fernandão? Não dá, não. O bicho é grosso. Vamos tentar fazer um top speed aqui pra ver quanto que o seu dá e quanto que o meu dá. Tô fazendo a curva duzentão. Joguei uma terceira. Ó, 200, 300. E, galera, lembrando. Estão todos originais, hein? O bagulho tá uma bomba. Eita! Nossa, mano. É, velho. O carro do Ken Block é... É bagunçado, mano. Ó. Ele pega 300 fácil demais, mano. O meu pegou 300 esticando na reta inteira no final dela. Sério? É. Esticando mesmo as marchas. Nossa, um giro. Escomungado. Galera, eu andei pensando aqui, mano, comigo. O Huligan soube passar direto, mano, do carro do Dominique Toretto. Passou vavoado. A gente nem viu o rastro dele, tá ligado? Então, mano, resolvi pegar quem? O campeão das corridas, né, mano? O campeão de todos aqui. Quem não viu o vídeo do Fusquete aí, mano? Fusquete aqui tá andando mais do que lasanha, tá ligado, Fernandão? A gente vai pegar ele aqui. Hã? Vamos ver como é que tá esse Fuscão aí. É. A gente vai pegar o Fuscão versus o Unicórnio do Ken Block, mano. O que você acha? Você acha que o Fuscão leva? Eu sei não, hein, mano. Eu acho que o Fuscão é cabuloso, hein, mano. Vamos partir, então. Ah, vai dar uma briga boa, hein. Vai, vai dar uma briga boa. Partiu. Galera, estamos aqui com o Fuscão, mano. Daquele modelo. Fuscão versus Ken Block, mano. O que você acha que leva? É, mano. É, mano. Tem jeitão. Ô, mano. Esse carro do Ken Block tá virado do Unicórnio, mano. Olha. Essa é a educação demais dos carros aqui, velho. É, galera. Eu achei que o Fuscão ia levar, mas também já é demais, né. Ó. Ixi, mano. Pego, não. Mas não pego mesmo. Tadinho o nosso Fuscão, mano. Tava cheio dos limites. Ele passou vergonha. Passou vergonha, mano, o Fuscão. Sumiu. Você tá fazendo quanto com esse carro, mano? Ah, ele tá dando 300. Muito fácil, velho. Tá. É como se 300 fosse 90 km por hora, né, mano? Olha. 350. 350. Tem jeito, velho, galera. Eu achei que o Fuscão levava. Bom, o Fuscão não leva, não. Esse Fuscão passou de uma centenária, ô. Sexta-feira, ô, Fernando. Ô, louco. Passou de uma centenária. Cara, o Fuscão tá andando mais que a lasanha. Não tem jeito, não, galera. O Fuscão vai ficar, mano. Ó. Fez de meio jeito. Você já tá dando uma volta, ele vinha, amor. Ele bate. O Fuscão não vira, não, tá ligado? Ele é mais drag. Mas ali na arrancada eu achei que ia sair nós dois. Você acredita, mano? Nossa senhora, esse bumbum aqui é bruto demais, velho. O bicho é absurdo, né, mano? Não, ele é... Sem educação. Mano, eu acho que não tem carro mais potente que ele ainda não. De boa. Aqui no Ford eu acho que não tem, não. Mas... Se tiver, tem que descobrir ainda. Tem que descobrir. Galera. É, mano. O Ken Block tá reinando, mano. O Runicorn V2 tá reinando. Ele passou o Fusca, passou o carro do Van Diesel. E aí, mano? Que carro que vocês acham que a gente coloca contra o Ken Block aqui? Tu nadão, mano. Que carro que você acha que a gente coloca aqui? Deixa nos comentários, beleza? Eu vou ficando por aqui nessa. Fernandão, muito obrigado por você estar aqui, tá, mano? Tamo junto mesmo. É nóis que voa sempre. É nóis, irmão. Eu que agradeço aí a participação. É nóis, mano. Tamo junto. Galera, não se esqueça. Deixa nos comentários o que você achou. Se você gostou, deixa um like e se inscreva no canal, beleza? Pra gente tá fazendo mais coisas diferentes aqui. A gente testando vários outros tipos de carro. Vendo como que consegue. E o Fuscão tomou um pau. Tamo junto. É nóis. E falou! E o Fuscão tomou um pau.